Vamos estar pela primeira vez em Beja, na Competir, no Centro de Formação de Referência, com o Workshop Marketing Digital 360. Vai ser no dia 24 de Fevereiro, da parte da tarde, e as inscrições estão abertas, pode ver o link no vídeo ou no site vascomarques.com ou competir. E vai ser um Workshop em que vamos falar das várias áreas do Marketing Digital, desde a estratégia digital, website, redes sociais, vídeo, Google, analítica e retorno do investimento. Portanto, será uma formação muito prática, de curta duração, para que possa colocar em prática o Marketing Digital e assim conseguir obter mais resultados no seu negócio. Inscreva-se já, os lugares são limitados.